Muito bem, a gente está de volta e olha, estamos agora com mais um episódio do desafio do chefe, esse quadro que é um sucesso. E em todo episódio, você já sabe, é um chefe desafiado que vem aqui para preparar um prato sem carne com alimentos saudáveis. Detalhe, esse chefe está acostumado a fazer pratos com carne, né? Então, o desafiado dessa temporada é o chefe Elzio Kalef, da Tramontina. E, gente, ele está arrasando, viu? O chefe que está acostumado já também a fazer muita coisa com carne está se saindo muito bem. Vamos ver o episódio de hoje? Qual será o desafio? A gente acompanha agora. O quadro desafio do chefe está começando e, é claro, nós estamos aqui na Tramontina, esse lugar maravilhoso dos sonhos. Eu queria todas essas panelas aqui, então já sabe se for me dar um presente de aniversário que eu quero, né? Bom, nós estamos de volta para quê? Sabe para quê? Para desafiar o chefe Elzio, parceiro aqui da Tramontina. E olha, se você está por fora, não assistiu o desafio, não sabe muito bem o que está acontecendo, na semana passada ele fez uma focátia maravilhosa. Ele realmente está dando show na cozinha. E hoje tem mais um desafio. O que será que ele vai aprontar? Eu estou torcendo por ele e você aí de casa também? Ó, não sai daí, porque agora começa o desafio do chefe. Chefe Elzio, mais uma vez aqui, sentado na cadeira da verdade do Vida e Saúde, no desafio do chefe hoje. Obrigado. Vamos lá, chefe. Você, na semana passada, contou que nunca teve muito contato com a culinária vegetariana. Sim. Mas eu gostaria que você me falasse, qual o maior desafio para você em fazer um prato, quem sabe que você goste já, mas cozinha com carne, com alimentos de origem animal. Qual que é o maior desafio para fazer esse prato na versão vegana? Acho que o grande desafio é não utilizar ingredientes de origem animal. Quem trabalha com cozinha quente e cozinha não vegana, tem sempre aquele vício de trabalhar com a manteiga, com o creme de leite, com a proteína, né? E derivados, animais, enfim. E eu acho que isso para a gente é um grande desafio. Uma vez eu até conversei com você que um dos meus primeiros estágios era torrar osso para fazer caldo, olha que coisa, né? Mas eu acho que o grande desafio é esse. É difícil quem tem esses vícios com esses ingredientes trabalhar com outros ingredientes, mas dá para substituir. A cozinha já está preparada. E você, preparado? Bom, começa agora mais um desafio. Bora lá! Estamos de volta aqui nessa cozinha bonita da Tramontina e prontos para mais um... Desafio do chefe. Desafio do chefe, é isso mesmo. O chefe Elze já está acostumado. Já está de casa, né? Já está de casa, já está apresentando o quadro. Daqui a pouco não precisa mais de mim, chefe. Imagina, tem que ter você. O que é que vai me dar os desafios? Ah, e ingredientes. O que é que vai me dar os ingredientes secretos? Eu sabia que ele ia lembrar desse ingrediente segredo. Bom, chefe, o que você preparou para a gente, para fazer agora? Já estou vendo cogumelo, estou vendo algumas coisinhas aqui. Exatamente. A gente vai fazer um cogumelo eringue, tá? Esse cogumelo aqui, ele é bem carnudo, com molho apimentado e ervas. Então é uma pegada mais oriental, mais Ásia, vamos falar assim, mais asiático. Tanto é que a gente vai usar uma pimentinha, vai usar uma cebolinha roxa, limão. Para quem não gosta de pimenta, dá para diminuir ou tirar? Dá para diminuir, mas eu recomendo o seguinte, tira a semente, raspa a semente e tira a pimenta, principalmente que a gente vai usar dedo de moça aqui, fica mais suave. Então é legal colocar, é legal porque vale a experiência, faz parte do prato. Mas se não quiser, tudo bem. E como que você chegou nessa ideia? O prato original vai carne? O prato original vai carne. Ah, sabia! Tudo vai carne no Elzio, né? Não, mas é uma experiência legal porque o eringue é bem carnudo, ele tem um sabor muito gostoso. O cogumelo em geral, ele tem muito umami, que seria o quinto sabor. Então isso vai dar para expor lá legal e vai deixar o nosso prato bem gostoso. Legal, lembrando então das nossas regrinhas, né? Porque é simples eu vir aqui e só passar para o chefe. Ah, ó, pode fazer à vontade? Tem que botar dificuldades. Tem que botar. Tem que botar. Bom, então vamos lá. O chefe Elzio vai ter que seguir a risca essas regras. Olha, presta atenção. Regra número 1, as receitas não podem ter nada de origem animal. É, então presta atenção aí, chefe. Regra número 2, os ingredientes têm que ser de fácil acesso, ou seja, todo mundo tem que conhecer e pelo menos em alguma época do ano ter acesso a esses alimentos. Terceira regrinha, o chefe vai ter apenas 30 minutos para cozinhar. Eita desafio! É claro que a gente vai dar uns minutinhos para ele se planejar e organizar a cozinha, né? Última regra, ele vai ter que incluir um alimento escolhido pela produção. É isso mesmo, um alimento surpresa. Bom, vamos ver como ele vai se sair? E vamos rapidinho, senão eu vou tomar os seus 30 minutinhos já. Ó, ó o que nós temos hoje. Tcharam! Hortelã! Hortelã! Legal, né? Vou te surpreender hoje. Olha, eu quero ver. Então, ó, a partir de agora, 30 minutos, mão na massa. Ok? Bora! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! vai finalizar a receita com ele. Digo pra você, vai surpreender, hein? Vai surpreender porque é muito comum as pessoas consumirem hortelã com cogumelo, né? Da forma que você viu com outras ervas também. Já tem outras ervas e só veio pra casar, hein? Então, nenhuma dificuldade no desafio de hoje? Não, acho que essa mistura de sabores, né? Porque quando a gente cozinha, a gente surpreende, a ideia é surpreender, né? E nem sempre os paladares, às vezes, né? Mas acho que vai ficar legal. Esperam e são acostumados, né? Mas é um prato pra surpreender. Ah, legal. Tô ansiosa, eu adoro cogumelo. Então, eu espero, chefe, dar uma caprichada aí que eu tô assim, ó, com água na boca que você não tem ideia, viu, gente? Porque o aroma que tá maravilhoso. Principalmente nessa hora aqui do alho da cebola. Maravilhoso. Chefe, mais uns minutinhos, daqui a pouco eu volto para experimentar. Melhor parte do dia. Até mais, chefe! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto